Olá a todos do canal Hot Notícias e vamos a mais Big Brother Brasil. E ontem, mais uma festa rolou no BBB 18, chamada de Festa Brega. Após Lucas ter deixado o BBB apenas um dia antes, ele de forma bem emocionada, lembra vocês que ele saiu com 49% e o principal fator da sua saída, com certeza, foi o envolvimento com Jessica, que acabou sendo reprovado pela maioria aqui fora. Galera, lembra vocês para deixar seu like e também se inscreva no canal, vocês vão saber de todas as polêmicas do BBB, dá uma olhadinha nos vídeos, vocês vão saber o que eu estou falando, está tudo aqui no canal Hot Notícias. Seguindo aqui, Jessica, Breno e Patrícia mandaram recados olhando para a câmera. Patrícia disse, dia 19 de abril, eu volto para o Ceará. Diego, em seu melhor estilo, aquele selinho. E Jessica aproveitou a oportunidade e mandou uma super direta para a Ana Lúcia, noiva de Lucas, hashtag Ana Lúcia, o Lucas te ama. Será que Jessica está tentando se redimir dos seus erros dentro do BBB, uma vez que, é claro, sabemos todos que ela deu em cima de Lucas e sabia exatamente que ele tinha uma noiva. Deixe aqui nos comentários se ela está tentando consertar o seu erro, a sua opinião é muito importante. Deixe seu like e também se inscreva no canal Tudo do BBB, famosos, novela, etc, aqui no canal Hot Notícias.